Opa, está ao vivo. Está ao vivo. Tem que ver se entrou nas páginas todas. Vamos esperar o pessoal chegando aqui. Hoje, qual foi o número de mortos? Quantas pessoas morreram? Saiu? Eu estava dirigindo e parei agora. Eu não vi. 1623. É, nossa. Mas as previsões são as piores possíveis. O Dimas Covas está dizendo que pode chegar a 5 mil nos próximos dias. Talvez esse dado aí seja represado, porque é final de semana, hoje é segunda. A gente tem um volume e uma capacidade técnica de testagem muito mais reduzida no final de semana. Então, em qualquer fase da pandemia, você tem nos finais de semana. É por isso que a gente trabalha com a média móvel. E a média móvel está em 2.698. A média móvel. É. E o Brasil hoje chegou a 13 milhões de casos de comúte. 13 milhões de contaminados. Olha, demais. O pessoal está entrando, já muita gente já chegando. 331 mil mortos hoje. O Éder José dos Santos está falando. Absurdo essa marca, né? É. Vamos começando. Já podemos começar. Luciene, Carlos e João Gabriel. O pessoal já chegando. Já estão as duas redes já cruzadas. Podemos começar. Ótimo. Então, quero dar boa noite, né? Para todos e todas e todes que estão nos acompanhando nesse dia, que foi um dia de bastante aflição. Para todo mundo que defende a escola pública, que está militando dentro dessa área. que a gente assistiu e presenciou o caos dentro da escola pública. O Covas assumindo um posicionamento de municipalizar a necropolítica, de empurrando os servidores, os trabalhadores das escolas municipais para a morte, numa organização de testagem, que de organização não tem nada e eu não acredito que não haja intencionalidade nisso, né? Não foi por acaso que essa testagem ocorreu do jeito que ocorreu. Então, hoje a gente está aqui junto com três pessoas que vêm lutando e que representam também esse histórico de lutas em defesa da escola pública, dos trabalhadores, para a gente refletir sobre essa situação e pensar os encaminhamentos com relação a isso. Então, quero dar boas-vindas para o nosso deputado, o professor Carlos Gianazzi, e passar a palavra para ele. Boa noite, professora Luciene, que é supervisora da rede municipal, que é advogada, que é militante da educação. Quero cumprimentar o João Gabriel, representando o Sindicete, que o João Gabriel que conta em todas as lutas, Celso, da cidade, tudo quanto é lugar, tem uma luta, está lá o João Gabriel defendendo os servidores de São Paulo. Parabéns, João, pelo seu trabalho, no Sindicete, que nunca foi tão aguerrido como nesse momento histórico tão difícil que a gente vem atravessando. E o Celso Gianazzi, nosso vereador também, que tem feito a resistência na Câmara Municipal, na educação, na saúde, no HSPM e em tantas outras áreas. E nós estamos fazendo essa live, esse encontro hoje. É uma live emergencial, de emergência, muito por conta do que aconteceu hoje, que foi um escândalo total, que nós vamos comentar, e também da intenção do governo em retomar as aulas na semana que vem, na próxima segunda-feira. A gente vai falar um pouco sobre isso, nós estamos tomando medidas judiciais para que isso não ocorra, mas rapidamente eu queria comentar dois acontecimentos. Um é um acontecimento ótimo, que sirva de exemplo para São Paulo. O Rio de Janeiro conseguiu, através de uma ação judicial, suspenderam o início das aulas presenciais. Lá, parlamentares do PSOL, do PT, do PC, do B, da oposição, entraram com uma ação na justiça e ganharam uma liminar. Porque o prefeito, o Eduardo Paes, queria reabrir as escolas do Rio de Janeiro, hoje, capital. E ele foi impedido por essa liminar, por essa iniciativa dos parlamentares de oposição, que, naquele momento, foram as vozes dos servidores da educação, representando até a voz dos sindicatos, das entidades representativas. Então, é uma vitória importante, porque a justiça, no Rio de Janeiro, ela não compactuou, ela não fechou, ela não se associou à política genocida do Eduardo Paes, e colocou ali um limite, proibindo a reabertura das escolas, porque a situação do Rio de Janeiro é tão grave quanto a situação de São Paulo. Então, essa é uma liminar importante, que serve de farol aqui para a nossa luta também na justiça. A outra notícia que nós acompanhamos, vocês também, que foi um verdadeiro absurdo, foi essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, não do Supremo, mas de um ministro, um único ministro, aquele Cássio Nunes Marques, que foi indicado agora, acabou de assumir, foi indicado pelo Bolsonaro, um negacionista. ele acolheu uma ADPF de um grupo de juristas evangélicos, entre aspas, desse pessoal ligado aos donos das grandes igrejas, pentecostais, essas igrejas aí, os famosos mercadores da fé. E esse grupo entrou, que eu acho que nem pode entrar, eles nem têm legitimidade para isso, viu, Celso? Você que é advogado, parece que esse grupo, essa associação, não tem legitimidade para acionar o Supremo Tribunal Federal, para entrar com a DIN, com a DPF, porque tem critérios para você acionar o Supremo Tribunal Federal, partidos políticos, assembleias legislativas, Congresso Nacional, e federações de sindicatos, etc. Agora, se eu não me engano, uma associação de juristas evangélicos não pode acionar através de uma DPF o Supremo Tribunal Federal. Mas fizeram isso estranhamente. Esse Cássio Munes Marques, ligado ao Bolsonaro, acatou e deu uma liminar sustentando a proibição de missas e cultos durante o domingo. Um absurdo total, no auge da pandemia, com as pessoas morrendo, os governadores fazendo trabalho, olha, fiquem em casa, os prefeitos, as entidades, os sindicatos, o mundo inteiro fazendo esse movimento, e ele dá uma liminar como essa. Mas, antes dele, o próprio, também, que é um absurdo, o Aras, que é o procurador-geral da República, também entrou com o pedido, e ele tem essa legitimidade, e a AGU, esse Mendonça, que é o advogado-geral da União, braço direito também do Bolsonaro, o Aras também foi indicado pelo Bolsonaro, o Mendonça quer ser o novo ministro do Supremo, porque o Marco Aurélio vai sair agora, em junho ou julho, ele já anunciou a aposentadoria, e tudo indica que esse Mendonça será indicado para o cargo, é um dos, né, talvez seja ele, não sei, Bolsonaro é muito imprevisível, mas ele é um homem de confiança, e o Bolsonaro falou que iria nomear um ministro terrivelmente evangélico, e esse Mendonça é evangélico, e parece que vai ser, ele, então ele já está fazendo, olha, o Aras entrou, o Mendonça entrou, e esse grupo, essa associação de juristas, e aí, estranhamente, essa associação ganhou a eliminar, então, que nem uma crise geral, as pessoas morrendo no Brasil inteiro, todo um trabalho, um esforço para as pessoas ficarem em casa, quase 4 mil mortes por dia no Brasil, e eles liberam os templos, aqui em São Paulo, a arquidiocese, ela tem que ser aplaudida, porque a arquidiocese de São Paulo disse, olha, aprovou, mas nós não vamos autorizar a reabertura das igrejas para cultos, só pode ir lá, pesar, para ter uma oração, mas individualmente, mas nada de missa, nada de culto, então, a arquidiocese, nem a arquidiocese quis, porque ela sabe que, né, você estimular missas e cultos é antecipar a vida dos fiéis, o encontro dos fiéis com o divino, porque as pessoas vão morrer, vão se contaminar, e agora, na data de hoje, nós ficamos perplexos com as imagens, com o que vimos, nos céus, o governo municipal organizou uma testagem dos profissionais da educação, nós defendemos testagem, vacina, mas esse governo, até quando ele acerta, ele erra, porque a proposta é uma reivindicação nossa, os profissionais da educação, testagem, em massa, né, de todas as pessoas, de toda a população, mas, sobretudo, os profissionais da educação, mas eles organizaram de uma tal forma, né, que aglomerou, os céus estavam todos lotados com as pessoas aglomeradas e se contaminando, é um absurdo aquilo, eu até falei, olha, eu acho que o Bruno Cobras contratou o ex-ministro da saúde, Pazuello, Eduardo Pazuello, que diziam que ele era especialista em logística, acho que contrataram o Pazuello para organizar a logística da testagem dos profissionais da educação, deu tudo errado, aglomeração, contaminação, foi um verdadeiro absurdo, isso é um escândalo, a imprensa toda deu, nós denunciamos, o João Gabriel foi lá, teve que fazer enfrentamentos, pode falar mais do que ele viu pessoalmente, um absurdo, o Celso reclamou com a Secretaria da Educação, com a Secretaria de Governo, nós, enfim, repudiamos, porque ali houve, com certeza, muita contaminação, porque é apenas uma testagem, então, as pessoas, com certeza, ali, se contaminaram, eu acho que não foi um erro só, foi algo, foi uma irresponsabilidade criminosa, comprometeu a saúde e a vida de muitos profissionais da educação, então, acho que a gente tinha que falar um pouco sobre isso, e depois falar também da greve, da prefeitura, da greve importante, e da nossa luta de resistência para que as escolas não sejam reabertas, em hipótese alguma, mesmo com esse decreto do Rocieli Soares, que eu chamo de Rocieli Bentraub, esse decreto que ele publicou no sábado retrasado, tornando a educação atividade essencial, que é um verdadeiro absurdo, eu já entrei com o PDL para revogar o decreto do Rocieli, também com uma representação no MP, porque, na verdade, não tem nada de essencialidade na educação, ele publicou aquele decreto para que as escolas particulares e grupos econômicos possam utilizar o decreto do ponto de vista jurídico para pressionar prefeitos a abrirem as escolas em todo o Estado de São Paulo, em vários municípios. É um instrumento jurídico criado que não tem muito peso, porque é um decreto, ele afronta toda a outra legislação, mas ele tenta enganar a população, dizendo que a educação agora é essencial, nunca foi essencial para o governo estadual. A educação do Estado de São Paulo foi cateada, degradada, carreira do magistério destruída, os agentes de organização escolar destruídas pelos governos do PSDB. Então, a educação nunca foi uma prioridade, nunca foi essencial. O governo criou esse decreto apenas para ter um instrumento a mais para justificar a reabertura das escolas, transformando as escolas em comunidades, em espaços de morte, de medo, de terrorismo psicológico, porque quem vai para a escola hoje tem medo, tem medo porque pode contaminar e morrer. Então, gente, eu queria fazer essa rápida abertura, essas rápidas considerações e dizer que nós vamos lutar contra a reabertura das escolas na semana que vem, de todas, das escolas da Rede Municipal de São Paulo, das redes municipais, dos 645 municípios, da rede particular, ensino e também da rede estadual, que eles querem abrir custe o que custar. E isso vai representar o que nós chamamos de genocídio da educação. E nós temos que unificar forças contra esse genocídio. Então, devolvo a palavra para a Luciene Cavalcante, a nossa espelhadora. nosso cobativo deputado na LESP. E antes de passar a palavra para o nosso vereador e depois para o João, que está representando o SINCEP, nosso sindicato aí combativo na rede, eu sou a Luciene, eu sou supervisora da Rede Municipal de Educação. Então, há 20 anos eu atuo na Rede Municipal de Educação e tem algumas dúvidas e eu gostaria de já fazer, tirar essas dúvidas. Então, gente, foi assim, no dia 1º de abril, quinta-feira passada, todos nós amanhecemos com uma publicação suplementar no Diário Oficial da Instrução Normativa número 8 e de um decreto também, que o decreto, ele fala que as aulas vão voltar no dia 12, conforme a orientação da Secretaria de Saúde e a Instrução Normativa número 8, que muda os dias do recesso e traz a novidade dessa testagem de massas. Massas, né? Isso foi de manhã. Quando é quinta-feira, à noite, a gente começa a receber várias mensagens e nós somos da rede, então a gente conversa com todo mundo, inclusive com quem trabalha nos céus. e todo mundo que trabalha nos céus falando que, olha, a gente fez uma reunião agora com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde não tinha sido comunicada pela Secretaria Municipal de Educação dessa medida. O secretário Padula demonstrando a que veio, mais uma vez, reforçando a sua tradição autoritária de desprezo pela escola pública, tomou uma decisão sem comunicar nem os seus pares. E aí, diante disso, a Secretaria de Saúde fala que não tem como fazer isso da forma adequada, aí há um impasse e eles resolvem suspender o caos que foi hoje. Com medo da repercussão que isso, porque essa guerra de informações, né, essa desorganização organizada, né, esse desprezo institucionalizado, eles voltam atrás e passam o final de semana, a SME diz, não, eu consigo fazer essa organização e assume para si essa organização que foi essa que a gente assistiu hoje. Então, assim, primeiro, eu quero deixar bem claro aqui que ninguém, ninguém, né, o Sinticep soltou um vídeo muito acertado falando sobre isso, outros sindicatos também falaram, ninguém é obrigado a fazer essa testagem, é uma recomendação, muito mais do que uma recomendação, é uma jogada política, nós que estamos na educação, que somos profissionais, trabalhadores da educação, a gente não pode ser ingênuo e não ter uma leitura política dessas situações que estão acontecendo. então, não é, eles não estão preocupados em fazer um planejamento de rastreamento de como está o vírus na cidade, ou muito menos como é que esse vírus impacta a educação, que é a segunda categoria mais atingida pelo vírus até hoje, depois dos médicos, dos funcionais da saúde, nós temos os trabalhadores da educação doentes e morrendo com relação a essa doença, então eles não estão preocupados com isso, eles estão querendo dar uma justificativa para a sociedade para dizer que há uma segurança nesse retorno às aulas que a gente sabe que é para servir, para dar um aval para esses mercadores que são os donos, os grandes donos das grandes corporações das escolas particulares, para dar uma justificativa de que eles estão fazendo algo e aí aconteceu o que aconteceu hoje, então quer dizer, eles soltam uma instrução normativa, aí eles veem que não vai dar conta que a saúde falou eu não vou pagar, não vou me responsabilizar por isso, aí a CIME falou não, eu vou fazer, aí eles mudaram toda a planilha, tudo aquilo que estava na instrução normativa foi jogado fora, porque hoje era para ser só, por exemplo, as MFs e não foi isso que aconteceu, eles mudaram isso sem mudar a instrução normativa, quer dizer, o princípio da legalidade é banalizado, tudo é relativizado por esse governo e por todas essas pessoas que são coniventes com esse governo e ajudam a operar esse sistema. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão, porque a gente está atravessando um período crítico muito sério da nossa história enquanto humanidade, a cidade está colapsada, o sistema de saúde está colapsado, esse vírus é muito grave e a gente precisa fazer esse chamado porque só a greve nos salvará, nenhuma outra ação nos salvará nesse momento. E essas pessoas que estão no governo operando essas maldades, elas também vão precisar se responsabilizar por isso, porque a burocracia não pode ser banalizada. A burocracia tem esse impacto nas instituições, ela tem impacto na vida das pessoas e essa guerra de informações e esse desprezo com a vida das pessoas que a gente assistiu hoje, as pessoas sendo empurradas para a morte, porque você vai numa UBS, você não consegue fazer o teste, você demora muito tempo para fazer o teste, você não tem acesso, ontem a gente viu uma companheira, uma professora ficou 5, 6 horas esperando todos os sintomas de Covid aguardando ser atendida no HSPM, então assim, foi mandada para casa, foi mandada para casa aguardar o teste daqui 7 dias em casa, então assim, é muito grave isso que a gente está atravessando, é uma guerra e a gente precisa sair vivo delas. E uma outra informação muito importante que a gente tem que ter muita consciência de classe, entender quem nós somos, de onde a gente vem, quem são nossos pais, nossos avós, pelo que e para quem a gente trabalha e a gente luta, quase 70% das pessoas que morrem de Covid recebem um salário mensal de até 3 mil reais. Então, quem são essas pessoas que recebem esse salário, aonde elas estão, aonde elas moram, quem são essas pessoas? Essas pessoas são da nossa família, somos nós. Então, é muito grave isso que está acontecendo. Isso que aconteceu hoje do governo empurrar e lidar com o desespero das pessoas, o Padula falou assim, não, mas é porque tem uma expectativa, tem uma expectativa. A nossa expectativa, Padula, é que a gente saia dessa situação, ninguém aguenta mais. E governo federal, estadual, municipal, unidos contra a população, desprezando a nossa vida, ninguém aguenta mais, a gente quer sair disso. Só que a gente está vendo que desse governo não dá para esperar nada, não dá só a nossa luta, a nossa mobilização que vai nos tirar desse buraco, desse buraco. Então, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro, que ninguém é obrigado e, na minha opinião, para todo mundo que me pergunta, eu acho que ninguém tem que ir fazer esse teste, porque não vai ajudar no combate à COVID, não tem nenhuma lógica, não tem nenhum plano apresentado e ainda vai nos colocar em risco de vida. Tá bom? Agora eu quero passar a palavra para o nosso grande vereador Celso Genazzi. Boa noite, Luciene, Supervisora da Rede Municipal, um grande educador, advogada, boa noite também ao nosso grande lutador, João Gabriel, diretor do Sindicep, como disse o deputado Carlos Genazzi, está em todas as lutas, todos os lugares que a gente vai, a gente encontra, de fato, João Gabriel, combativo na luta em defesa dos direitos dos servidores públicos e nos últimos tempos essa luta tem sido muito intensa, muito intensa, porque a gente está vendo muitos ataques, tanto na área da educação, na área da saúde, quanto os servidores públicos, o que tem sido muito intenso isso, então a gente volta de meio contra o João Gabriel nas lutas, é um prazer tê-lo aqui também com a gente, João Gabriel, e cumprimentar também o nosso deputado Carlos Genazzi, que está na luta intensa aí também na Assembleia Legislativa contra as retiradas de direitos, ataques também que o Dória com o Rocieli fazem a nível estadual, que a gente está conversando aqui da rede municipal, do absurdo que nós vivemos hoje, mas na rede estadual as coisas também estão péssimas. Agora, falar um pouquinho do dia de hoje, era assim, era um fato já previsível que ia acontecer isso, nós, quando nós tivemos essa notícia da testagem, primeiro que a gente tem pedido a testagem em várias manifestações, nós, os movimentos, os mandatos, nós pedimos, o deputado Carlos Genazzi também solicitamos via Ministério Público a testagem dos servidores, mas com segurança, com programação, com antecedência, não do jeito que foi feito, e a gente, quando viu essa notícia da testagem em massas dos profissionais da educação, nós ficamos preocupados, porque é uma quantidade imensa de pessoas na rede municipal, e, inclusive, na quinta-feira, nós fizemos um ofício à Secretaria Municipal da Educação, perguntando como se realizaria isso, porque só na rede direta, a gente está falando só da rede direta, os profissionais da educação, aí nós temos quase 90 mil pessoas, com 90 mil pessoas, a gente coloca transportadores escolares, a gente coloca as mães do pote que estão dentro das escolas, são muitas pessoas, depois vem a rede direta, então, a forma como a Secretaria Municipal de Educação se comunicou com as unidades escolares, com os professores, tudo, foi de uma irresponsabilidade gigantesca, gerou toda essa dúvida que a nossa supervisora Luciene acabou de relatar, causou essa dúvida, as pessoas ficaram nessa incerteza e acabou, no dia de hoje, acontecendo essa barbárie, na verdade, foi uma barbárie que nós vivemos em quase todos os céus, muitos deles, a grande maioria, na verdade, que as pessoas, sem saber da informação, acabaram indo, saindo de suas casas, depois de um período fazendo o isolamento, que nós tivemos o recesso aí, e aí, no dia de hoje, com toda aquela movimentação, não adianta nada, como a Luciene acabou de falar aqui, não adianta nada a pessoa ir lá, ficar uma semana, ficar 15 dias em casa, fazendo o isolamento social, depois, ir numa aglomeração dessa e fazer o teste, possivelmente, possivelmente, esse teste hoje pode dar negativo, pode dar negativo quando sair o resultado, mas, a gente vai ver o resultado, as consequências dessa irresponsabilidade do prefeito Bruno Covas, daqui a uns 15, 20 dias, falei com o secretário hoje de saúde, que a gente vai assistir, infelizmente, a um genocídio da cidade de São Paulo, por conta dessa irresponsabilidade do prefeito Bruno Covas, e do secretário municipal de educação, porque, não havia condições alguma de fazer, envolvendo tanta gente, fazer uma testagem dessa forma, a prefeitura de São Paulo até o dia de ontem, até o dia de hoje, na verdade, ela tinha feito 17% da testagem, então, os testes estavam na prefeitura de São Paulo, essa testagem poderia ter sido feita antecipadamente, programada, programada, essa é a grande verdade, mas o que aconteceu, de fato, é que está havendo um grande movimento do movimento Escolas Abertas, que é um movimento bancado pela elite, pelos empresários da educação da rede particular, pressionando o prefeito Bruno Covas para que abra as escolas da rede privada, abra as escolas da rede privada, mas para isso ele tem que justificar, tem que abrir também a rede municipal, e para abrir a rede municipal ele jogou essa questão dos testes, que é uma verdadeira mentira, é uma verdadeira enganação, que isso não resolve absolutamente nada, nós teremos a partir do dia 12 o retorno às aulas presenciais, e nós estamos brigando para que haja a volta, de fato, haja a volta presencial, mas com vacina, com vacina, imunizando todos os profissionais da educação, independentemente da idade, a Prefeitura de São Paulo está comprando, está adquirindo, nós aprovamos na Câmara Municipal a compra de 5 milhões de doses, 5 milhões de doses para a cidade de São Paulo, mas a gente está colocando que todos os profissionais da educação, e aí independentemente de idade, não fazer como o Dória limitou aos 47 anos lá, mas que todos os profissionais da educação, todos os trabalhadores envolvidos na escola, eles sejam vacinados, sejam vacinados para que as aulas voltem de fato, todos nós aqui sabemos da importância da educação na vida das nossas crianças, na vida das pessoas, um instrumento de transformação social, é evidente, isso aí está claro, mas precisa voltar com segurança, porque a volta às aulas presidenciais, ela envolve muita gente, olha, só na testagem hoje nós vimos isso em todos os céus, a mídia toda de São Paulo, várias cobriram, mostraram, é um absurdo, os países do mundo, quando olharam essa cena, virou uma cena de barbárie na cidade de São Paulo, uma cidade que tem condições de fazer uma organização melhor, de colocar os seus munícipes em condições de segurança, também com auxílio emergencial, que também não faz, mas promove uma grande barbárie, então acionamos hoje, inclusive no dia de hoje, junto com o deputado Carlos Alonso, acionamos o Ministério Público para, tanto da defesa, da promotoria do patrimônio, da educação e da saúde, para que interceda nesse processo, e assim, cobre do prefeito Bruno Coffins uma responsabilidade, porque o que foi feito hoje, o que o prefeito fez hoje, ele se equipara ao Bolsonaro, uma política genocida, é levar as pessoas para a morte, ele empurrou milhares de pessoas para a morte, se contaminando, e também contaminando, e ao mesmo tempo, não oferecendo condições para que ela tenha acesso aos nossos leitos dos hospitais, porque estão todos lotados, então, isso é um absurdo, um absurdo que foi feito e cobrando essa providência através do Ministério Público, o prefeito interrompa, faça uma testagem, mas faça com programação, faça com uma logística, não a logística do Pazuello, uma logística de fato, real, e principalmente imunize, faça, promova a vacinação de todos os profissionais da educação, para que nós tenhamos de fato a volta às aulas presenciais. Obrigada, Celso. Agora, quero passar a palavra para o nosso representante aqui, o João Gabriel, nosso grande aguerrido. Queria que você falasse um pouco, João, como que eu vi que vocês acompanham, né, as redes sociais do Sindicep, como que vocês acompanharam, qual a impressão que vocês tiveram com relação a todo esse horror, todo esse caos que aconteceu durante o dia de hoje, e também falasse um pouco dessas ações de intimidação que vocês sofreram também por estar denunciando o que ocorreu. Então, com a palavra, o João Gabriel, representando o Sindicep. Bom, quero agradecer aqui o convite do professor Carlos Celso, da Luciene, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje, quero cumprimentar cada uma e cada um que estão nos assistindo aqui hoje, e deixar aqui, primeiro, minha palavra de profunda solidariedade, a gente tem tido perdas irreparáveis diariamente, são dias de luto, mas também são dias de muita luta. Então, quando a gente se encontra com pessoas que estão na luta com a gente, como no dia de hoje aqui, é um alívio, passando pelo que a gente está passando. Então, dizer que a gente tem hoje, Carlos, a clareza de que o Brasil é o centro da crise do coronavírus. Hoje, hoje os números já apontam. O Brasil tem 10% dos casos de coronavírus do planeta no dia de hoje. São 13 milhões de infectados. E isso coloca o Brasil na condição de centro da crise do planeta. E aí, o capital já deu a senha. não sei se vocês viram, Celso, que na revista The Economist, a última, a chamada fala Brasil uma ameaça à humanidade. E aí, eu quero colocar aqui fraternalmente para a gente pensar que cada uma dessas ações, Luciene, cada uma dessas ações, a gente até olha com humor essa tragédia, quantidade de contradições que esses governos, Covas, Dória, Bolsonaro, ações genocidas. A gente olha, mas a gente sabe da seriedade disso, de que isso coloca não só a população brasileira em risco, os trabalhadores, as trabalhadoras, a educação, mas coloca a humanidade também em risco, porque no momento em que todos os países sérios, os países que tomaram medidas sérias, já estão caminhando para o controle da pandemia, os países que souberam fechar escola, Celso, fechar escola, Carlos, na hora certa, suspender aulas, medidas de isolamento social, condições para que as pessoas ficassem em casa, como a gente tem aqui o exemplo do auxílio emergencial, aqui as medidas são contrárias, e ao fazer isso, o Brasil se torna uma ameaça ao planeta, nós já temos uma variante, a P1, aqui no Brasil, foi identificado mais uma possível variante, está em estudo aqui na cidade do Sorocaba, a gente está aí com as condições propícias para que o vírus se multiplique e sofra mutações, e é por isso que a nossa luta incansável na defesa da vida para apontar que a abertura de escolas para apontar que as condições aí forçando os trabalhadores da educação e demais setores a se locomoverem, a romper com o isolamento social, não coloca somente a vida dos brasileiros em risco, nesse momento essas ações colocam a vida da humanidade em risco, enquanto todos os países estão controlando a pandemia, o Brasil está se transformando em um dos principais focos da pandemia, é disso, é desse cenário que a gente está falando, E aí, Carlos, eu não tenho dúvida que o nosso Pazuello tem dois aqui, se chama Edson Aparecido, é o nosso Pazuello, né? Nós estamos produzindo referências aqui também, quando a gente for falar de incapacidade logística nesse país, fala do Pazuello, mas não se esqueça de Edson Aparecido e Padula, esses são os nossos Pazuelos aqui na cidade de São Paulo, que evidentemente vão impactar as decisões da cidade de São Paulo, elas vão reverberar por todo o país, elas vão ser referência, e é por isso que a gente aponta a gravidade do que está acontecendo, né? Então, o Celso e o Carlos sabem, eles têm acompanhado diaturnamente as medidas arbitrárias que estão sendo tomadas desde o início da pandemia, né? O Celso acompanhou o drama no HSPM, dos trabalhadores, né? Nos hospitais, a gente teve trabalhadores indo trabalhar com capa de chuva, porque não tinha EPI, e a questão do EPI, ela continua, os EPIs que estão chegando nos locais de trabalho são de baixa qualidade, o Carlos talvez tenha acompanhado a situação, né? As máscaras que chegaram naquela retomada para as crianças, baixíssima, qualidade, a Lu sabe do que eu estou falando, a gente tem acompanhado que esses processos todos que estão acontecendo, né? Eles estão, tem uma característica, é um, é um teatro, é um teatro, né? Que está sendo construído, é um teatro para, não no sentido belo da cultura, mas no sentido de construir um cenário para justificar o injustificável, para justificar o injustificável, não tem justificativa no dia em que você tem uma média móvel, né? Aqui nessa semana, média móvel de 2.300 vidas por dia, essa é a média, no começo aqui da transmissão, o Carlos lembrou bem, tem a perspectiva de que a gente possa chegar a 5.000 mortes por dia, esse é o cenário que a gente está fazendo, e é nesse cenário que o nosso Pazuello, aqui o Edson Aparecido e o Padula estão tomando decisões que estão levando a perda de vidas, e por isso tem que ser denunciados, tem que responder por isso, Edson Aparecido, Pazuello, Padula, Covas, Bolsonaro, Dória, um dia tem que responder pelas vidas que estão ceifando, pela ausência de decisões ou pelas decisões que colocam a vida dessas pessoas em risco, e aí, Luciene, eu coloco aqui um pouco para vocês um pouco do que aconteceu hoje, de fato, são cenas de clara desorganização, aglomerações provocadas desnecessariamente, deslocamentos, nós estamos falando de trabalhadores que majoritariamente se deslocam com transporte público, então são milhares de trabalhadores que estavam em isolamento, corretamente estavam em isolamento, que tiveram que se deslocar numa condição, e aí, eu, com todo respeito a todas as opiniões, eu penso, com base nas informações que a gente tem observado, Luciene, que o que aconteceu hoje foi uma farsa, porque a testagem, ela está ligada a uma, a testagem sem estar ancorada numa estratégia de rastreamento de casos, ela não tem valor algum, porque esse trabalhador que vai lá, entra, pega aquela fila, fica duas horas, três horas na fila, ali, sem condições de distanciamento, entra em espaços de confinamento com baixa circulação de ar, como são as quadras, e aí, você, você sai de lá, faz a testagem, vira a esquina, está contaminado. Então, se não houver condições de rastreamento, ou seja, detectar os casos, isolar as pessoas que tiveram contato, tudo isso não está no plano da Prefeitura de São Paulo, não está no plano do governo estadual de João Dória, não está. Então, quando os trabalhadores corretamente apontam na pauta da greve aqui do município de São Paulo, política de testagem, nós não estamos falando de uma testagem ali, feita da forma como foi, feita desorganizada, provocando a aglomeração, nós estamos falando de uma política estratégica de rastreamento de contaminações, para que a gente possa rastrear, isolar, detectar, né, e isso não está nos planos, Carlos. Celso, não está, não está, não está nos planos. Então, o que aconteceu hoje foi uma farsa, e acho que a gente não tem que ter dúvida, foi feito da forma abatalhoada que foi feita para justificar o retorno no dia 12, no momento em que a pergunta é quem hoje for para lá se contaminar e precisar de leito, vai ter leito? Vai ter UTI? não vai ter, não vai ter, e é por isso que qualquer perda de vida que vier dessa ação está na conta de Bruno Covas, Edson Aparecido e Padula, está na conta deles, né, porque sabiam que não havia condições, e aí a gente acompanhou, Luciene, a situação dos trabalhadores de CEL, eu não sei se vocês estão sabendo, mas os trabalhadores de CEL, bibliotecários e técnicos de educação física, eu sou bibliotecário na prefeitura, foram convocados para fazer ali a triagem ali, né, sem ter recebido orientações, sem estar com EPIs de qualidade e mais, fazer isso fora da sua capacidade técnica, né, são pessoas que não têm, não estão habilitados para fazer serviços de saúde, né, ainda que de maneira simples, então a prefeitura coloca esses trabalhadores em desvio de função e mais, esses trabalhadores, né, os analistas, eles não estão no calendário de vacinação, ainda que estejam na idade, ou seja, eles estão indo para lá para ter contato com um número imenso de pessoas e sequer estão nos planos, né, que a gente sabe que são insuficientes, né, o plano é insuficiente, ele não vacina todos os trabalhadores e trabalhadoras, não vacina a comunidade escolar, então eu acho que seriam essas as nossas preocupações, no dia de hoje, para fechar, a gente teve cenas lamentáveis, agradecer aos trabalhadores que enviaram imagens, que possibilitaram que a gente tivesse inserção na mídia hoje, enviaram para o Sindicep, dizer que a gente teve cenas lamentáveis, eu não participei no Butantan, mas a Luba, nossa diretora e outras militantes, né, como a, como os trabalhadores ali do Butantan, foram, estiveram ali legitimamente protestando contra aquela situação absurda e foram sumariamente retirados pela GCM, e aí eu acho que o Celso acompanhou isso muito bem, tem sido uma linha deste governo, desde lá do Sampa Prev, né, empurrar a GCM para violentar, para atacar, para agredir os trabalhadores quando estão usando legitimamente aí o seu direito de manifestação pacífica, né, então a gente viu, tem visto, né, cenas corriqueiras, né, de, sistemáticas de desrespeito ao direito de manifestação sob ordens de Bruno Covas, né, eu acho que a gente precisa denunciar seriamente isso, acho que tem que ser fruto de uma discussão o que está acontecendo, o que vem acontecendo, né, eu respeito muito os trabalhadores da GCM e sei que eles estão agindo sobre ordens, né, ordens que muitas vezes eles não concordam, mas a gente tem que apontar diretamente para quem deu as ordens, né, é Bruno Covas, aí eu passo de volta, depois a gente pode falar sobre a greve um pouco, para a gente poder circular. Obrigada, João, eu acho que isso que o João traz é um relato muito importante e para a gente agora passar para essa rodada final, né, as considerações finais, falar de quais são as perspectivas de luta para essa nova fase, essa tentativa, o governo apontando claramente que vai, apesar de todo o caos, a fase vermelha, a roxa, que vai voltar às aulas, mais de mil pessoas morrendo na cidade de São Paulo, 500 pessoas morreram nesse mês sem acesso ao TI, os medicamentos acabando, não são só os medicamentos ligados à intubação que estão acabando, os outros medicamentos acabando, as pessoas internadas estão ficando todas amarradas, porque não há medicamento, então, assim, uma série de violações de direitos de desumanidades e eu queria dizer, assim, fazer uma reflexão, porque eu estou na rede há mais de 20 anos, fazer uma, hoje sou supervisora, fui diretora por 10 anos, professora, professora de EMEI, professora do Estado também, fazer uma reflexão, porque no meio é tanta informação, tanta desinformação e tanta pressão, mas para fazer uma reflexão para o nosso papel, né, enquanto servidor público, com trabalhadores que defendem a escola pública, que defendem a vida e também saudar todos os gestores escolares que não, que resistiram, que fizeram a desobediência civil e acho que nós estamos num ponto da nossa sociedade que a gente tem que sim praticar a desobediência civil, não há como afatar ordens que são ilegais, imorais, a gente não pode servir de escudo, nós não vamos proteger as maldades desse governo e graças à atitude de milhares, né, de diretoras de escola foram, mesmo, ainda que não estivessem em greve, não concordaram com o corte de ponto e foram muito assertivas, corajosas e falo no feminino porque a grande maioria das trabalhadoras da educação não são mulheres, somos nós que fazemos a escola pública, que damos garantias para esse direito, seja como quadro de apoio, limpeza, merenda, professora, gestão, então, isso foi algo muito importante, um movimento muito importante e dizer que os outros diretores, que foram poucos, mas que aconteceu, que cortaram o ponto, que façam essa reflexão e entendam que a gente tem sim o poder de dizer não, ainda nós temos o poder de dizer não, dentro do nosso estatuto, tendo nossos cinco sindicatos da categoria chamando a greve, então, nada pode nos acontecer se nós estamos em greve e nós nos recusamos a proteger esses desmandos desse governo. Então, eu queria fazer essa saudação e ao mesmo tempo chamar para luta dos colegas que ainda não estão na luta e não estão na greve. Então, para as considerações finais, falando um pouco dessa perspectiva, dessa eminência da volta às aulas, queria passar a palavra para o deputado Carlos Janazzi. Olha, gente, para finalizar, já em dois minutos, eu queria dizer o seguinte, primeiro que em relação à testagem, é importante que as pessoas não compareçam amanhã. Desobediência civil, gente, não tem que ir nessa testagem, porque você vai para uma testagem e você pode se contaminar, então, a sua vida vale mais do que essa testagem e ela também não é obrigatória, não vale a pena correr esse tipo de risco, então, eu faço aqui um apelo, não compareçam a essa testagem, vamos exigir, nós já estamos exigindo que a Secretaria da Educação reorganize a testagem de tal forma que haja de fato segurança nesse procedimento, não pode ser um procedimento a lá fazuelo, de jeito nenhum, então, é a primeira consideração que eu queria fazer, um alerta, um pedido, não compareçam, preservem as vidas de vocês, porque não é obrigatório ir até os céus, então, esse é o primeiro ponto. Em relação a volta às aulas na semana que vem, que nos preocupa bastante, embora haja uma greve sanitária dos profissionais da educação, uma greve heróica, uma greve importante, que tem todo o nosso apoio, é importante que ela seja fortalecida agora mais do que nunca, porque eles, no auge da pandemia, não podem reabrir as escolas no Estado de São Paulo, em nenhum município, nem em escola particular, nem a rede estadual, e muito menos a rede municipal de São Paulo, que é a maior rede municipal do Brasil, a gente não pode aceitar isso. Olha, nós, enquanto mandatos, estamos acionando, já acionamos o Ministério Público Estadual, mas tem uma ação popular que foi parcialmente vitoriosa no primeiro momento, por alguns dias, ela impediu a reabertura das escolas da rede municipal de São Paulo da rede estadual, ela foi derrubada depois pelo TJ, porém, o mérito não foi julgado ainda, mesmo a juíza que deu a liminar favorável ao nosso pedido, suspendendo as aulas presenciais, ela não julgou ainda o mérito. Então, nós estamos aproveitando o que aconteceu no Rio de Janeiro, nós vamos levar para ela a liminar do Rio de Janeiro, mostrando a ela que a situação é a mesma aqui em São Paulo, e apresentando novos dados sobre as mortes já ocorridas nas redes públicas de ensino e, sobretudo, o aumento das pessoas contaminadas após o início das aulas presenciais e na rede estadual um agravante. Aquele planejamento presencial que ocorreu antes das aulas presenciais também ocasionou a contaminação de dezenas de pessoas e, talvez, de mortes. eu já, inclusive, já ingressei com uma representação do Ministério Público Estadual pedindo a responsabilização criminal do Rocieli Soares, que eu chamo de Rocieli Ventralbe. E, por incrível que pareça, o Ministério Público Estadual, procurador-geral de justiça, acatou a minha representação e está pedindo já informações para a Secretaria da Educação. Mas, o que nós vamos fazer a partir de amanhã é conversar com a juíza da nossa ação popular, apresentando a ela todos os dados e pedindo, rogando a ela, apelando a ela para que ela não se associe ao genocídio da educação, não se associe ao Rocieli, ao Dória e ao Bruno Covas e às mortes, senão ela vai ter também as mãos manchadas de sangue, porque ela tem que fazer, ela tem que julgar, não é possível, as evidências estão todas aí na sociedade, as mortes, enfim, então nós vamos fazer um trabalho durante toda a semana, também, além de apoiar a greve e de apoiar o movimento todo da rede municipal que está em greve, nós vamos tentar mais uma investida na justiça, para que a juíza julgue agora o mérito da nossa ação popular, para que nós possamos suspender, como no Rio de Janeiro, as aulas na segunda-feira, para que o Estado não abra as escolas estaduais, que os prefeitos não abram as redes municipais particulares e estaduais também, porque a prefeitura tem autonomia. Mesmo esse decreto do Rocieli, ele não tem valor, ele não sobrepõe as decisões do prefeito, os prefeitos vão ter que enfrentar o governo Dória aqui em São Paulo. Então, gente, vamos continuar a luta com vocês, tá bom? Apoiando a greve, apoiando o movimento e tomando todas as medidas no parlamento, Celso na Câmara Municipal e eu aqui na Assembleia Legislativa e junto ao Judiciário. Parabéns, Celso, Luciene, João Gabriel, pela luta de vocês em defesa nesse momento da vida. Um abraço para vocês e a todas as pessoas que acompanharam a nossa live de hoje. Obrigada, Carlos. Agora eu vou passar a palavra para o vereador Celso Janazzi, mas antes disso, Celso, eu queria que você falasse um pouco desse movimento das escolas abertas. Hoje, mais uma vez, eles fizeram uma live com o governo estadual, é um governo que dialoga só com a elite, com os patrões, com os donos das escolas, que é o que esse movimento representa, e também dizer que tem uma denúncia agora que saiu na Folha de São Paulo falando que muitas escolas particulares já estão recebendo os seus alunos de forma presencial, e os sindicatos, os donos, os sindicatos patronais das escolas falando que as famílias não podem ser desamparadas. Então, existe essa falácia desse discurso de que eles estão lutando pela vida e pelo direito das crianças quando que, na verdade, eles só estão visando o lucro, porque não há nenhuma segurança e nenhuma condição da gente ter hoje aula presencial no nosso país infelizmente, e isso é muito resultado das políticas que vêm sendo feitas ao longo desse ano. Então, eu queria passar a palavra para você para essas considerações. Só um minutinho, eu esqueci de fazer uma rápida consideração antes do Celso falar, o João, olha, não se enganem com a vacinação anunciada para o dia 12, essa vacinação só vai atender 40% da rede de ensino, e é só a primeira dose, depois tem a segunda e depois que tem da segunda dose, gente, tem que esperar ainda 30 dias, no mínimo, para fazer efeito a vacina, mas isso é, só uma parte, a rede não pode voltar com 40% vacinada e 60% não vacinada, isso não existe, e não é só a vacinação, a vacina é importante, sem ela não tem como voltar, mas só a vacinação, mesmo que vacine todos os profissionais da educação, nós temos que também garantir condições seguras, sanitárias, para toda a comunidade escolar, não é assim vacina e volta, não é dessa maneira que funciona, a vacina é fundamental, sem ela também não tem volta, mas você tem que fazer isso por etapas, quando baixar a taxa de contaminação, do número de leitos ocupados, de mortes, não é? não dá para voltar mesmo com toda a rede vacinada, porque mesmo assim tem contaminação, a gente também tem reformas nas escolas, mudar as estruturas, o sistema de ventilação, a gente tem que pagar com a superlotação de salas, tem que ter uma nova escola, dá para voltar para essa velha escola, superlotada, degradada, precarizada, nós queremos uma nova escola para o novo momento da volta às aulas, que não é esse, com certeza, não é esse do Rocieli, e muito menos desse movimento Escolas Abertas, que movimento que já foi dito, representam os donos das grandes escolas particulares. Obrigado, desculpa. Então, passar a palavra para o Celso. Então, pegando esse gancho aí das escolas abertas, de fato, é um movimento representativo dos empresários da educação, os mercadores da educação, que tem o interesse do lucro, a volta às aulas, e nas escolas, a gente tem muito contato com o sindicato dos trabalhadores das escolas privadas, o Simpor, e lá, eles nos relatam que há muitos casos de contaminação de óbito, só que há uma, eles não dão publicidade a esses dados, porque estão, os trabalhadores são mandados embora, a SLT, e aí, eles acabam subnotificando as mortes que ocorrem na educação quando estavam abertos, então, esse movimento, infelizmente, o Rocieli, o próprio Dória, assim, recebem assiduamente, o Padula, secretário da educação, recebe assiduamente esse grupo, né, que são os financiadores das campanhas políticas, tanto de prefeito como de governador, essa é a grande verdade que tem que ser dita, é o capital financiando, então, eles se veem obrigados a abrir a escola pública também, então, e não tem essa mesma atenção com os profissionais da educação, então, é difícil o, tanto o secretário estadual, o Rocieli, como o municipal Padula, receber os trabalhadores profissionais da educação para ver a realidade das nossas escolas públicas, a realidade, assim, é uma barbárie, a gente que conhece a escola pública, vai nas escolas, não tem essa condição estrutural, as condições físicas de ventilação, há um déficit gigantesco do número de profissionais da educação, né, então, precisa conhecer essa escola, inclusive, esse movimento Escolas Abertas, eles têm patrocinadores, eles têm vereadores, parlamentares lá na Câmara Municipal, que, inclusive, invadem escola pública para mostrar que a escola pública tem condições de voltar às aulas, então, eles querem forçar a barra para que a escola pública abra e reabra também, justificando a volta da escola privada. Agora, dizer um pouquinho da testagem, assim, eu concordo com o que o João também disse, que a vacinação, a testagem, do jeito que está sendo colocada, simplesmente testar, não tiver nenhum estudo, não parando, essa testagem não vale para nada, não vale para nada mesmo. E a gente vê, está acompanhando, cobrei do secretário municipal de educação, numa audiência pública na Câmara Municipal, olha, vejam bem, numa audiência pública na Câmara Municipal que eu tinha convocado, o secretário esteve presente, e aí eu indaguei de um planejamento, para a gente saber se a escola pública é um meio de contágio da Covid-19, a gente precisa ter números. Então, quantos profissionais da educação tinham falecido nesse período da pandemia? E o secretário não soube me dizer, falou que primeiro que era uma questão da área da saúde, que a saúde tinha se dado, mas depois ele pegou o papel e falou que tinha o relato de cinco óbitos, cinco óbitos. Não, secretário, só se for no dia de hoje, cinco óbitos só se for num dia, porque a gente tem relatos todos os dias, todos os dias de profissionais da educação que estão perdendo suas vidas, e tem mais de uma centena de profissionais que já perderam suas vidas por conta da Covid, os gestores, o quadro de apoio que estão, desde o início da pandemia, dentro das escolas, se contaminando, no transporte público, quando vão para as escolas, e aí contaminando outras pessoas nas escolas. Então, a gente percebe claramente que não há nenhuma programação, nenhuma estratégia de enfrentamento da Covid-19 aqui na cidade de São Paulo, porque ou não tem os números ou não tem a transparência, não querem divulgar esses números, e aí quando divulgarem os números, a gente vai ver que sim, a escola pública o que ela representa com essa quantidade imensa de pessoas que são movimentadas com a volta às aulas presenciais, o risco que é da contaminação. Então, a gente tem que lutar sim pela greve, apoiar todo o movimento de greve, é uma greve sanitária, é uma greve em defesa da vida, essa é uma greve diferente de todas as outras que nós já apoiamos, já participamos, porque essa, a gente está lutando pela vida de todas, dos profissionais da educação, dos servidores públicos, das crianças, dos bebês, das crianças, dos jovens, dos adultos, da EJA, do MOVA, e de todos os familiares, da comunidade escolar como um todo. Então, é muito importante que a gente faça isso e mostre as contradições desse governo, do PSDB, do prefeito Bruno Covas, que, nesse ponto, se associa à política do Bolsonaro, uma política genocida que leva as pessoas à morte, e isso a gente não pode deixar que aconteça de forma alguma. Então, o nosso total apoio aqui, continuaremos nessa luta em defesa dos profissionais da educação, defesa da vida de todos, de toda a comunidade escolar. Então, é nessa luta e é nessa batida que a gente vai continuar denunciando, cobrando e exigindo que haja, de fato, uma seriedade no enfrentamento da COVID-19 aqui na cidade de São Paulo. Obrigado, obrigado, um grande abraço para vocês também, as pessoas que estão nos acompanhando aqui com muitas perguntas importantes também. Quero passar agora a palavra para as considerações finais do João Capriano. Bom, acho que a gente tem que ter clareza que a volta às aulas é uma luta, quando a gente fala pelo controle, quando a gente aponta com a eloquência necessária sobre as medidas que deveriam estar sendo tomadas e apontando as medidas que estão sendo contraditórias, que estão levando a perda de vidas, é porque a gente aponta e sonha com o retorno às aulas presenciais. E, para isso, é necessário ter o controle da pandemia. E as medidas que estão sendo construídas nesse momento não vão nesse sentido. Então, a nossa tarefa nesse momento é denunciar e permanecer firmes na defesa da vida. A vida, salário, a gente vai, estamos construindo fundo de greve, vamos fortalecer essas ações de solidariedade, mas a vida é a mãe de todos os direitos. A gente não pode abrir mão desse direito que é o mais importante, o mais fundamental de todos os direitos. Então, é uma greve justa, é a mais justa de todas as greves que eu já vi acontecer, seja que toda minha, não sou jovem, mas é emocionante saber que cada adesão à vida salva vidas. É uma pessoa que está deixando de se locomover, que está deixando de participar e promover atividades de aglomeração. Então, cada adesão à greve salva vidas. Eu acho que a gente tem que ter essa clareza, porque esse movimento é belíssimo e a gente tem que exaltar esse movimento porque a gente está do lado certo e eu tenho certeza disso. Então, está de parabéns quem está com a gente nesse movimento e quem ainda tem dúvida. Não tenha dúvidas. Quando a sua vida está em jogo, todo o resto pode esperar. A sua vida vale mais. Vem para a greve, a greve pela vida. E eu queria deixar aqui para vocês o convite, nós vamos ter a Assembleia do SINCEP, Assembleia dos Trabalhadores da Educação, amanhã às 18 horas. Nós vamos lá fazer a aprovação da campanha do fundo de greve, um fundo de greve solidário, com campanha internacional. Eu tenho certeza que nós vamos contar com o apoio e o incondicional aqui de todo mundo que está acompanhando a live, mas também do Celso, Janás, do Carlos, da Luciene, para que a gente tenha um fundo de greve vitorioso, que vai marcar a história, tenho certeza, que vai ser um movimento de comunicação poderoso e com capacidade de construir a solidariedade, porque é um valor que a gente tem perdido muito. A indiferença, a indiferença construída por Bolsonaro, por Dória, por Covas, não pode superar o nosso sentimento solidário de defesa da vida e dos companheiros que estão nessa luta. E fechar aqui dizendo, sem deixar de dizer, que para essa crise, eu não tenho dúvida, essa é a maior crise que a humanidade está enfrentando. Quem vai salvar os trabalhadores e trabalhadoras são os próprios trabalhadores e trabalhadoras. Não tenham dúvidas e, por isso, vamos, se não há condições de segurança para fazer a testagem, o companheiro Carlos Gianazzi, deputado Carlos Gianazzi, tem toda razão. Não vamos nos arriscar. Se não há condições de fazer a testagem, não vamos comparecer amanhã, porque a nossa vida vale mais. E aí, eu fecho aqui dizendo que é greve porque é grave. Vamos juntos na defesa da greve pela vida. Parabéns a todas e todas. O Sintesepe está junto com vocês nessa luta. Muito obrigada, João. Quero dizer que aqui a gente tem três instrumentos de luta da classe trabalhadora, que são três instrumentos que são construídos e são nossos e são importantes nessa luta. o mandato do deputado Carlos Gianazzi, o Sintesepe, o mandato do vereador Celso Gianazzi. E dizer que é tempo de luta e é tempo de coragem. A gente não pode ter medo. Então, se vocês sentirem medo, dúvida, se sentirem assediados com dúvidas, procurem esses três instrumentos que estão aqui da classe trabalhadora para se fortalecer, não fique sozinho. A gente está atravessando um momento muito difícil. e como, então, não fiquem sozinhos, procurem, procurem os mandatos, procurem os sindicatos, procurem o Sintesepe, vocês vão sair fortalecidos, vão esclarecer as suas dúvidas, é tempo de lutar, as nossas vidas valem muito, valem a vida nossa, dos trabalhadores, nós que somos pobres, somos trabalhadores. É muito importante que a gente entenda isso, nós não somos qualquer coisa, nós somos uma vida e toda a vida precisa ser respeitada e valorizada. E é tempo de coragem e como diz Paulo Freire, é tempo de esperançar. E esperançar é a gente fazer junto, é a gente não ter medo, a gente não desistir, a gente procurar modos diferentes de construir, é não se acovardar, a gente precisa lutar, hoje mais do que nunca. Então é tempo de esperançar, a gente não pode deixar de lado essa nossa tradição histórica, porque muitos que vieram antes de nós tiveram que lutar muito para que hoje a gente pudesse estar aqui. Então a gente tem que honrar os nossos antepassados, todo mundo que lutou em defesa da classe trabalhadora e seguir firme nessa luta, lutando pelas nossas vidas e hoje o maior instrumento de luta é a greve, exerçam esse direito. Tá certo? Então muito obrigada a todos, a gente vai permanecer essa semana fazendo várias lives para a gente poder discutir esses problemas, para que vocês possam também se manifestar, mandar mensagens e a gente se manter junto, ainda que separados fisicamente. Tá certo? Boa noite a todos, a todas, obrigada pela participação. Boa noite, fiquem bem. Boa noite, obrigado, abraço.